Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, senhor presidente, há dois meses atrás houve um assalto em Maracanã, que é um bairro que pertence a Cariacica, e ali foi roubado dois indivíduos com arma em punho, foi roubado um carro, um Corolla, pertencente à Assembleia Ativa. E isso já tem aproximadamente dois meses. E a coisa começou a andar, começou a andar, os assaltos aumentaram, e eu gostaria que fosse repassado aqui. E nós tomamos a liberdade, como seres humanos, de fazer... Essa senhora vai ser assaltada. Aquela senhora que está ali, ela vai ser assaltada por dois caras que vão passar um carro branco e vão abordar, vão tomar a chave do carro dela e vão ali. Aí ela foi pega. Isso aí, agora no dia 7 do 5, os dois caras saíram correndo. Estou mostrando a cara dos caras para a polícia, para ficar mais fácil para a polícia, polícia civil aí, né? Então fica mais fácil. Tem o Duim de moto também, que já é outro bandido, lá na região do Maracanã, que é Cariacica, na região também de Nova Rosa da Penha, né? Região de São Benedito e São Geraldo II. São seis. Um é esse aí, ó. Inclusive, foi filmada a moto e tudo direitinho. Então, o cara tem tudo. Na verdade, são seis bandidos armados até o dente e que está, inclusive, atacando as pessoas na região ali. Então, a gente faz um apelo ao secretário, o secretário Newton, né? Que é comandante da Polícia Militar. Se ele quiser, eu passo o vídeo para ele, porque não pode acontecer. Está muito fácil. Ficou muito fácil, né? Aí os caras estão, essa moça vai, o cara vai sair correndo, ela entrou em casa, o cara da moto saiu e saiu correndo atrás dela, né? E foi lá para pegar a chave para poder levar o carro dela embora. São vários carros que já foram levados, principalmente o Corolla, aproximadamente uns 15 carros, umas 10 motos e o povo está em par. Saiu o cara lá, ó, numa boa, de dentro de casa. Vai ser filmado, inclusive, a menina saiu também, o irmão dela, correndo, olha ali, ó, correndo. Ali, o garoto saiu correndo. Aí a moça depois aparece também, porque chegou, virou brincadeira aí naquela região, não só do Maracanã. E eu estou mostrando os caras. Em vez da polícia me mostrar, estou mostrando para eles, para facilitar eu. Eu quero que volte lá aquela moça que foi abordada, né? Que foi abordada, que ela ia, saiu do carro, foi andando no meio da rua, né? E foi abordada pelos dois marginais que tomaram a chave, ela vai, ela andando aí. Para ficar bem claro, essa senhora saltou do carro e ia para a sua casa. Aí passou esse carro preto, veio um carro branco com dois marginais, esse carro branco aí, vai abordar, abre a porta, ela não pode correr nem para a frente, dá para trás, os caras armados, todo mundo de pistola, né? E um pegou a chave e saiu correndo, o outro saiu. A carinha dele aí, ó, para aí, para, para. Dá para parar? Deveria dar. Deveria dar. Entendeu? Então, esse aí já é outro, no mesmo local. Então, está fácil, está muito fácil. Deputado Zé, está no Espírito Santo? Hein? Está no Espírito Santo? Não, Vossa Excelência sabe que não é o Espírito Santo, me faz pergunta, e aqui não sei, Vossa Excelência está falando com uma criança, não. Vossa Excelência quer fazer oposição, vai fazer oposição nas quintos dos infernos. Aqui não, comigo não. Comigo não vem, não. Uma parte da cidade. Não vou dar a parte, Vossa Excelência, não. Não vou dar a parte, nenhum nem a outra. Vocês estão querendo bagunçar, faz alguma coisa. Em vez de ficar aí sentado, faz igual eu, corri atrás. Corri atrás. Vai lá, eu peguei o vídeo, já que não dá para a polícia. Estou ajudando a polícia. Faz isso. Esse aqui, eu clero, é policial, civil. Vossa Excelência, com esse bigodinho, deve ser também um policial, talvez, do outro mundo, né? Deve ser. Então, eu estou mostrando, estou brincando, ele está com quatro marginais, esse de camisa verde, o de camisa branca e, numa outra ação, roubando uma senhora, né? Em plena luz do dia. Então, é isso que eu quero passar. Não vou criticar o governo. O governo, para mim, é um governo bom. Não vou criticar. Vocês, antes de criticar o governo, me pedirão, ah, Zé Esmeralda, não fala do governo. Agora, estão todo mundo contra o governo. Dois ou quatro aqui. Não vão dar em nada. Vocês não vão dar em nada. São quatro opositores que não... Que é o... O cara é bom. O cara é bom. Não adianta que o governo do aparatur que é bom. E não adianta disputar com ele também, não. Aí fica vocês aí, fazendo futrica. Vai futricar nos quintos dos infernos, porra. Só, senhor presidente, na medida que vai subir o outro deputado, eu quero dizer para o deputado Zé Esmeraldo, ele deveria...